Estadeira e som O que é o calor É a fuga 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 E aí E aí E hoje nós fizemos Ele e eu A mensagem Foi ali que você fez E o ramepa não foi O que é isso? Mas o vermelho não saíram na escuridão E quando eu ouviu um cânac Eu não sabia então E o vermelho é um cânac O que é o que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL